Fala meus queridos e paz meus queridos estamos aí para mais um vídeo e esse é o vídeo final né o vídeo não é o vídeo final mas é o vídeo para encerrar o ano né eu tô gravando aqui e como minha internet não é lá das boas então eu não sou daqueles cara que grave já possa no mesmo dia eu tenho que gravar eu tenho gravar o saca só o dia 28 esse vídeo é o mesmo tempo é esse vídeo vai sair dia 31 porém eu tenho que gravar três dias antes porque senão não vai dar para postar então galera bom eu vou falar algumas coisas aqui que aconteceu nesse ano tudo relacionado ao canal nada pessoal porque pessoal não interessa muito então vamos lá bom a primeira coisa é que ano que vem o que acontece eu estava planejando em comprar né é que eu tinha juntado claro eu não sou rico é eu ia dar um jeito e até pedir minha mãe para para me dar um suporte não ajuda para eu comprar um microfone também eu até comentei isso com fj aqueles microfone que usa até tripé e pá que tem até um filtro e tal eu ia comprar e ele é caro eu ia até ver se eu ia conseguir um usado ou sei lá mas eu não vou comprar né porque o meu canal ele não sabe eu gastei muito com o meu canal no meu canal para falar a verdade é muito dinheiro focando só em melhorar meu canal e tal câmera né comprei duas câmeras a primeira foi de 720p e a segunda foi essa de 1080 que custou mais caro óbvio né a primeira minha eu paguei sem r$ 120 r$ 120 é daí eu paguei acho que 400 e alguma coisa nessa também tem essa cadeira né porque os começos do meu canal eu gravava com uma cadeira de plástico uma cadeira de plástico branca aquelas de bar branca é que os bar aqui as cadeiras são amarelo então eu comprei né essa casa e cara essa cadeira aqui também ela que são 600 reais cara não não eu não tem moral de comprar aquelas de gamers mesmo aquelas de mil e oitenta mil mil e trezentos reais por aí porque não faz sentido gastar nisso né eu só preciso de um lugar para sentar e eu tenho isso aqui é eu comprei também é um sabe um mouse para tentar porque eu quero falar que tinha mouse bom para jogar jogos de fps sei lá eu comprei jogos de fps também um teclado para eu eu mexi no meu pc porque quando eu comecei a gravar é tinha jogo que não rodava e tal então eu melhorei meu pc eu gastei acho que meu pc foi uns dois mil reais cara e eu montei meu pc tô falando que as peças mais ou menos deve ter saído em torno de dois mil reais juntos tudo junto né no caso ainda preciso melhorar porque eu tô falando tudo isso porque cara porque eu decidi não comprar esse microfone né eu vou usar esse dinheiro aí que eu juntei claro que não só ele né mas eu preciso de mais mas já vai estar uma um adiantamento bacana aí pra eu fazer autoescola né porque eu não preciso né porque eu não sou fj que fj tem carro já para quem não sabe tem o carro o vídeo mais que eu mais gosto da fj cara é que ele fala alguma coisa sobre o que ele detesta no trânsito ele tá no carro eu nem vejo ele eu só fico olhando para o carro ele tá falando blá 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 eu fico olhando para trás assim para ver o que tem atrás ali então eu não vou focar muito nisso esse ano aí que tá vindo aí eu vou continuar com o canal né porque eu até fiz aí a eu fiz já a arte do canal nova arte do canal já fiz a nova foto né de perfil já fiz capa de facebook falta só do twitter e também eu tenho que fazer a introdução né eu tenho que mudar a introdução ontem eu vou mudar vai ser aí o ícone que fica embaixo lá nos vídeos eu não quero mudar ele nem a miniatura miniatura para deixar mesmo para deixar uma coisa sabe original sabe uma coisa assim desde desde sempre então o canal vai continuar e o que que eu quero fazer aqui nesse vídeo que eu já falei quatro minutos é primeiro falar sobre isso né que eu não vou sabe focar tanto no meu canal porque eu tava ficando muito cara tipo sério eu é eu é eu lembro que o último vídeo que eu gravei eu madruguei para postar ele que eu acho que o último vídeo que eu gravei foi de youtubers live eu madruguei porque porque eu tenho que madrugar porque eu tenho que madrugar porque é existe programas e tal para desligar o computador depois de um certo tempo mas não existe programas no computador que vai desligar o computador e o modem né que modem também pega energia então tem que ficar de madrugada esperando quatro horas seguidas acordado esperando o piloto acabar eu já expliquei isso que tipo meus vídeos dez minutos leva quatro horas eu já tirei uma print para provar isso aí para poder desligar o modem e o computador e tal então eu vou parar um pouco essa parada que eu madruguei muito gente esse ano esse ano aqui foi o que eu mais madruguei cara eu mudei eu mudei demais gente isso não tá entendendo cara tipo talvez até o fj não saiba velho eu pesava acho que 75 ou 70 eu tô com 60 mano olha olha meu braço na época da escola eu vou fazer até academia eu tinha braço mano eu não tenho braço só que é uma varetinha tá ligado tem uma paradinha aqui que não não esse aqui não balança não tá tem é porque tipo da minha tia ela balança se bater aqui ela o meu balanço não então tipo eu fiquei até doente e tal e óbvio que vocês não sabem para quem assistir meu canal não sabe porque eu tento deixar isso para baixo é hora ou outra conversa com o fj e outras pessoas aí essas pessoas sabem então eu já já adoeci velho já tá ligado tipo para quem não sabe também é isso aqui é eu falei que não falar coisa pessoal mas vamos continuar nem porque o vídeo já tá indo mesmo e eu pra postar mesmo é que é o seguinte galera para vocês terem uma noção como eu dei tanta atenção no meu canal eu dei tanta atenção para o meu canal que eu gravei um vídeo né já faz um tempinho foi mês passado eu acho que eu falando assim é terminei o namoro negócio assim porque eu terminei o namoro não por causa do youtube mas tem muito a ver com o youtube porque o youtube pegou tanto de mim tanto de mim eu comecei a emagrecer eu comecei a sabe que madrugar eu não recomendo isso tá se você tem um canal do youtube não madrugue cara não não madrugue cara presta atenção na sua saúde eu comecei a madrugar para editar vídeo para postar vídeo postar vídeo todo dia todo dia é foda pra caramba então eu comecei a não comer direito aí eu comecei a emagrecer aí foi isso e isso e se a menina queria que eu sabe que eu focasse na minha saúde que eu parasse um pouco ela não sabia que eu era que eu gravo o vídeo para o youtube mas ela queria que eu parasse que eu fosse para o médico e isso e isso e acabei terminando com ela ou melhor não não eu não acabei eu terminando com ela mas ela acabou terminando comigo e tal obviamente né faz muito sentido isso porque eu também não dava atenção para ela direito né eu via ela uma vez uma semana e eu não conversava com ela antes desse dia eu só conversava com ela no dia que eu ia ver ela porque eu tava gravando então foi muito foda tipo esse ano então eu quero muito que ano que vem eu vou ano que vem mês que vem né e para quem não sabe também mês que vem é meu aniversário né mês que vem eu já vou começar a focar nas paradas paradas e tal eu tenho que estudar essa parada aqui que vocês não vão conseguir ler mas na verdade não é só isso né velho isso aqui é só uma base tem até uma imagem aqui com gravura cara é interessante aqui tem uma imagem com gravura eu tenho que estudar isso para te passar em concurso e pá é uma coisa chata para caramba eu gosto de ser adulto tá porque aí tipo meu amigo é um ano mais no que eu eu uso e não chamo ele de criança isso é uma coisa boa mas a coisa ruim é isso tem que estudar trabalhar né então focar nessas paradas aí é o que eu quero para o canal eu vou continuar com o canal a minha meta com o canal cara vitamina a minha meta com o canal é alcançar mil vídeos né mil vídeos eu já cansei um milhão de visualização que pra mim é uma marca cara porque esse um milhão cara eu tenho certeza que sei porque eu gravei muito vídeo velho e os vídeos foi tipo assim 40 visualização um vídeo foi a mão foi amontoando um monte de 40 visualização um monte 40 de 1 milhão então é tipo esse não foi tipo vídeos de tipo 100 mil 200 mil não foi uma porradeira de vídeo porradeira de vídeo que deu um milhão isso é uma coisa que me deixa até bem orgulhoso então o meu objetivo ano que vem é gravar mil vídeos até o final do ano mil vídeos talvez eu comece a ficar um pouco sem tempo né porque eu vou tirar carteira e tal é trabalhar comprar o meu carro e pá eu quero comprar meu carro fj me falou que é difícil e eu sei que é difícil cara assim carro é que nem namorado velho é pode eu não sou eu não sou desse tipo que sai eu gosto mais ficar em casa mas tipo namorado é fácil você namorar tá ligado ou você vai ou não vai mas é fácil o difícil é manter então o carro é a mesma coisa é fácil ter cara você faz parcelamento e pá o difícil é manter então ano que vem eu quero fazer essas paradas sim eu quero eu quero gravar vídeo com george não sei porque até hoje não gravei com ele cara eu tenho muito que agradecer a ele também eu espero que ele veja esse vídeo eu não sou de compartilhar vídeo tá eu não sou de ficar compartilhando meus vídeos esse provavelmente é um dos motivos que eu não cresço no youtube a eu não vou crescendo que eu não gosto desse negócio tipo a ver meu vídeo a se inscreve no meu canal eu acho isso muito sabe não gosto disso tipo eu recebi uma mensagem de uma menina aí no youtube que ela tem um canal que acho que tem 12 mil 12 mil inscritos eu tenho 8 então ela tem mais ela mandou uma mensagem assim amei seu canal visite o meu se gostar se inscreve eu tá né pá é um canal de maquiagem então sei lá menina deve ter visto um vídeo meu com com facecam e pensou que eu era mulher eu tenho risco de barba em que eu tirei minha barba mas eu sou homem não está na carteira então mas aí depois eu recebi o mesmo e-mail para a mesma coisa mesma coisa tipo automático contra o seu controle eu não curto isso então talvez seja esse esse motivo de não crescer eu não compartilho meus vídeos mas eu vou fazer a questão de colocar esse vídeo mandar esse vídeo para o jorge se ele tiver tempo para ele assistir né porque ele acha que ele está aqui nem eu tipo sabe agitado e tal mas o bicho é musculoso cara eu tenho no celular que o bicho é musculoso é tipo então eu quero gravar vídeo com ele né continuar gravando os vídeos com fj porque cara estamos juntos você sabe mano você tá junto cara você mora eu já falei que você mora no meu mamilo é o meu mamilo é um aglomerado de pessoas é uma favela porque mora o george mora ele eu quero agradecer os dois porque vocês estão sempre nos meus vídeos e tal comentando meus vídeos valeu george valeu fj mano vocês são fera mano fj vocês dois são tipo o gordo e magro né no bom sentido cara não fica agora não mas é porque o fj é meio assim barrigudinho e o george é bombadinho então eu quero agradecer a eles né então outra coisa também que provavelmente não vou trazer mais eu espero o meu plano é que esse daqui seja o último vídeo meu com facecam porque cara porque 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 eu sei que você é bonito e tal porque você não mostra sua beleza bom é porque vídeos com facecam pra mim nesse computador meu tá porque se você assistir um youtuber foda mano cara youtuber foda é cheio de frescura falei falei porque tem cadeira tem cadeira de mil e duzentos mil reais aí mas tem cadeira tem um monte de coisa mas tem um computador que é bom é um computador foda que consegue gravar as coisas sem perder nada sem perder dado quando eu gravo o vídeo com facecam eu tenho que fazer muita cinco sincronização muita mesmo por isso que eu perco muito tempo fazendo vídeo o vídeo do time do daylight cara que eu gravei daylight aquele de zumbi de parkour compilação de rage mano demorei muito tempo para terminar ele que isso foi muito muito tempo então eu espero que esse último vídeo né a não ser que eu consiga um carro porque aí vou gravar com uma câmera do celular mesmo essa câmera minha mesmo fj tem uma câmera pessoal eu não tenho então eu vou gravar com essa mesa então eu acho que era isso que eu queria falar é meu canal ainda vou continuar com ele provavelmente igual estava falando com fj e com ph também que estava na chamada provavelmente quando chegar mil vídeos eu exclui o meu canal eu paro sei lá porque gente eu não sei se você sabe mas eu tô desde 2009 gravando não necessariamente como for play como foi o último canal que eu criei mas eu tô desde 2009 tentando um monte de coisa e tal e é isso cara 2009 10 11 12 13 14 15 16 aí ano que vem faz oito anos cara eu tô no youtube eu acho que eu contei certo então aqui são sete anos então sete anos no youtube aqui a gente termina aí 2016 eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal muito obrigado mesmo quem assiste os meus vídeos muito obrigado também quem não assiste não assiste é só isso e eu acho que eu termino aqui que eu já vou levar duas horas para renderizar esse vídeo porque 4 horas na verdade eu já passei 10 minutos infelizmente é assim minha vida muito obrigado mesmo então para todo mundo aí eu já dei feliz natal para todo mundo da minha steam então é isso aí jovens a gente termina aqui como for play despedindo e começando de novo em janeiro não vou falar meu nome não vou falar quantos anos eu vou fazer em janeiro mas o meu aniversário dia 31 de janeiro certo era isso galera muito obrigado valeu e até o próximo vídeo que eu não sei quando vai ser não vai ser necessariamente amanhã dia 1 de janeiro não vai ser dia 1 de janeiro não sei quando vai mas vai ser em janeiro então era isso valeu e até o próximo e aqui termina facecam do como e aí